Nós falamos de dois pilares importantíssimos. Nós falamos do econômico, que não é uma empresa fake, não é uma cafeteria fake. É uma cafeteria, é uma empresa legítima e também ela realmente traz um lado econômico. Ela dá lucro para abrir outras, para crescer o negócio, para poder promover mais criação de trabalho, job creation. E tem mais outros dois pilares que são importantíssimos, que é o social e o também ambiental. E isso é muito importante, porque hoje você vê que há muitos negócios que você às vezes não consegue nem entrar em um restaurante de tão sujo que está, de muito papel no chão, você encontra isso quando você viaja muito. Não só no Brasil, eu falo de várias outras nações, inclusive a Europa. Você vê coisas assim. Então você entende, quando você entende que Deus nos colocou como mordomos aqui, a Bíblia fala que os céus pertencem a Ele, mas a terra, a humanidade, Ele entregou para nós cuidar do meio ambiente. Ele cuidou para nós realmente ser mordomos, para nós realmente ser leais e fiéis naquilo que Ele colocou nas nossas mãos e cuidar dela e não transferir responsabilidade. Então, quando a minha empresa, essa minha cafeteria, o Antônio, vamos pegar a cafeteria do Antônio. Tem até alguém aqui que falou assim, nossa, estou gostando aí do storytelling, que a gente está falando do Antônio aí. Então, quando a gente pega a cafeteria do Antônio, o Antônio começa a entender, uau, não é só espiritual. Agora estou batizando, estou discipulando os meus funcionários, estou alcançando os familiares, os clientes, a comunidade e tal. Ele começa a entender também que dá lucro. E agora ele começa a entender o social. A cafeteria agora tem um projeto que é visível, que é mensurável, tangível para a comunidade, ao ponto de, das pessoas falarem, poxa vida, eu quero ir naquela cafeteria. Por quê? Por causa disso e disso e disso. O que eles estão promovendo, o que eles estão fazendo, que seja trabalho com crianças de rua, alguma coisa na área social. Só de criação de trabalho já é algo tremendo. Mas também o ambiental, que é cuidar da nossa comunidade, cuidar das ruas, limpar nossa cidade, ser uma cafeteria que é diferenciada naquilo que está fazendo, seja através da reciclagem, alguma coisa que Deus vai colocar. Agora, lembrando, novamente, é um processo. Não é que você vai começar uma cafeteria e já vai estar fazendo tudo isso 100%. Isso é muito importante, saber que é um processo. Não é que você vai fazer tudo isso 100%.